Dados do último levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego revelam que a cada ano o número de acidentes de trabalho aumenta. Em 2008, em todo o país foram mais de 747 mil, quase 100 mil a mais do que em 2007. Este engenheiro alerta, se todos os trabalhadores usassem equipamentos de segurança, esse quadro poderia ser outro. A gente classifica esses equipamentos de segurança como EPI. Os EPI são equipamentos de proteção individual. Eles são importantes porque evitam muitos danos e muitas vezes pode causar morte e protege de reais danos que os riscos de trabalho que ele pode estar executando pode estar causando ao funcionário. Mas e quando os acidentes de trabalho acontecem não pela falta de equipamento de segurança, mas pela falta de treinamento adequado? No Amazonas, um funcionário perdeu a vida ao subir em um andaime para desmontar uma torre. O equipamento não aguentou o peso dele e virou. A viúva acionou a justiça alegando que ele trabalhava na mesma empresa há 22 anos como soldador e não recebeu treinamento para executar outra tarefa. Quando ocorre esse caso de um funcionário deixar de fazer uma função dentro da empresa, ou seja, ele ser desviado de uma função que ele tem qualificação técnica para fazer, ele em tese não poderia fazer aquela determinada função. Via de regra, a responsabilidade se torna da empresa por não ter tomado a providência que ela deveria, qual seja, ter dado a qualificação técnica para ele desempenhar a função. O caso chegou à quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que houve omissão na prevenção do acidente e manteve a decisão de primeira instância, condenando a Infraero ao pagamento de pensão mensal no valor de dois terços do salário do falecido, incluindo o décimo terceiro, a contar do dia da morte até a data em que a vítima completaria 65 anos. Também estabeleceu em 20 mil reais a quantia ser paga para cada um dos filhos e a esposa por danos morais.